Como se pinta um quadro vazio Como se volta uma noite atrás Como se fala sem dizer palavras Que quando te vejo não sei dizer mais Diz como alcançar essa lua no céu Como se pinta o aço do mar Como se guarda pra sempre um momento Como um ojo de paz ao sonhar Como se fala de um sentimento Se jogar Como se explica o amor Amar você, tocar você Não quero te entregar os carinhos e beijos Só pra ter você E te pertencer E tudo que tiver de melhor vai nos acontecer E assim voar contigo outra vez Como se explica o amor Como seria se um dia, lua Se encontrasse de vez com o som Não quero te entregar os carinhos e beijos Não quero te entregar os carinhos e beijos